Que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela é a menina que vem e que passa Num doce balde, a caminha do mar É, eu nunca vi ela, né? Moça do corpo, toma o sol Você vê que é pra ver mais que o velho Tão, tão ou melhor que ela É a coisa mais linda que eu já vi passar Amor, por que estou tão cansada? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa só se me amar Ah, se ela só passa se me amar Que quando ela passa o mundo e tem fim Se enche de graça e fica mais curto Que quando ela passa o mundo e tem fim Tão, tão ou melhor que ela 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 Ah, porque tudo é tão triste Ah, a defesa que existe Ah, a defesa que existe A defesa que utiliza Sou minha Que tudo em paz Sozinha Se relaxa Que quando ela passa O mundo inteiro Se enche de garraça E fica mais bonito Por causa do amor Por causa disso O que é isso? O que é isso?